Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Malu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de hoje que estaremos fazendo. Olha, gente, esse lindo vestidinho infantil, gente. Olha, com laço, com botões, com esses detalhes super fofos. Olha, embaixo tem esse detalhe de rendinha com cianinha, tá? Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, gente, então vamos pro nosso passo a passo de mais um vestidinho infantil. Olha, gente, aqui a gente vai utilizar a pecinha pronta. Você vai pegar qualquer pecinha que você tiver em casa, tá? Vamos dobrar. Olha. E aqui, gente, olha, dobrei ela certinho. Aqui a gente vai colocar ela num pedacinho de papel. Bom, gente, eu gosto sempre de deixar essa parte aqui pro lado de fora, ok? Olha. E você vai determinar a altura do seu vestidinho. Olha. Bom, gente, esse tamanho que eu vou fazer, eu vou deixar ele com a altura de 18. Olha, marquei a altura desejada. Venho e faço um pontinho. Feito um pontinho aqui, gente, olha, você pega sua régua. E aqui, você vai seguir marcando certinho. Olha. Blusinha boa, gente. Ai, mas a blusa tá boa. O que eu preciso de acrescentar? Você vai acrescentar um centímetro e meio pra tirar as suas costurinhas, tá? Então, aqui, vou acrescentar um centímetro e meio. E vou tirar a minha costura, porque a blusinha está boa. Olha. Aqui, gente, você pode vir fechar esse quadradinho pra ficar bem fácil pra vocês riscar. Olha. Fechei o quadradinho. Aqui, agora, a gente vai dobrar essa parte pra dentro, assim. A parte da sua manguinha. Olha. Acerta direitinho. Aqui, essa parte aqui do decote frente, você também vai dobrar e colocar ela todinha pra dentro. Olha como já vai ficar certinho. Sem erro, o molde já, que é só você copiar. Olha, gente. Agora, a gente vai vir seguindo. Olha. Aqui está a minha cabinha. Olha. As vezes, sai um pouquinho fora, gente. O ombro, hein, gente? Olha aqui. O ombro, se a blusa estiver laçando, você puxa um pouquinho, tá? Parabéns pra todas as meninas que estão aprendendo a costurar através da modelagem infantil, através de a roupinha pronta. Que é bem mais fácil e prático, gente. Olha. Coloquei aqui. Aqui é o decote. Olha. Decote aqui, você vem. E encontra ele com o ombro. Olha, gente. Como que já fica certinho. A parte da... De cima do nosso vestidinho. Vou cortar aqui, gente. E vou passar pra vocês as medidas. Pra quem acompanha somente as medidas. Olha. Bom, gente. Então, pra quem quer saber as medidas, vai acompanhar. E deixar já certinho. Olha. O meu está dando 18,5 cm de altura. Ai, Malu, você falou que ia deixar com 18. Porque aqui a gente puxou um pouquinho acima, gente. Olha aqui, ó. No ombrinho, ok? Então, aqui. 18,5 cm de altura. Minha largura, vocês podem deixar com 14,5. Olha, gente. A minha altura da cava vai ficar aí pra vocês, tá? Tá escrito. 10 cm. A altura do decote. Olha. 8 cm. 7,5 cm. Gente, perdão. Fiquei pegando bem aqui certinho. 7,5 cm. E meu ombrinho. 6,5 cm. Ok? Então, tá aqui minha parte frente. E as medidas vão estar aí todas pra vocês que não tem a pecinha pronta. Parte de trás, gente. Olha, eu vou pegar meu molde. Vou colocar aqui sobre o papel. E aqui eu vou deixar espaço de 3 cm. Olha. Aqui na parte da cavinha. Você vai deixar espaço de 3 cm. 3 cm, 3,5 cm. Pra que isso, Malu? Pra gente colocar o abotoamento, tá, gente? Aqui vocês, olha, acompanha direitinho pra vocês entenderem melhor. Olha. Coloquei aqui deixando espaço. De 3,5 cm. Ó. 3,5 cm. Aqui a gente vai vir. Piscando certinho. Contornando. Até o ombrinho. Cheguei no ombrinho, Malu. O que que eu vou fazer agora? Vocês vai vir. Essa parte aqui desse decote, gente. Você vai acrescentar, olha. Pra ele não ficar camisetinho. Você vai acrescentar mais 5 cm, gente. Acrescentei 5 e marquei. Olha. Aqui nessa parte. Deixa eu tirar pra vocês verem. Essa parte aqui. Você vai vir. E colocar mais 5 cm. Olha. Vou colocar novamente aqui. Pra vocês entenderem melhor. Olha. 5 cm. E marquei. E agora, Malu? Deixa eu acertar aqui, gente. Você vai pegar esse ombrinho. E vem até onde você riscou. Olha. Assim. Você vem. E já vem até o final. Então, aqui. Era pra ser. Aqui o decote. Mas aqui a gente acrescentou. 5 cm. Ok? Pra vocês entenderem melhor. Aqui vai ser o nosso. O abotoamento. Onde a gente acrescentou. 3 cm. E 1. Olha, gente. Aqui. Vai ser o nosso. Botões. Ok? Então, aqui a gente vai cortar. E já vamos pra vocês. Bom, gente. A minha altura vai ser a mesma. 18,5. Tá? E a minha largura. Como a gente acrescentou mais 3,5. E era 14,5. Ela vai ficar com 18 cm. Ok? Se você quiser colocar com o abotoamento maior. Vocês podem colocar também. O meu ombrinho. Mesma coisa, gente. O meu decote aqui. Ficou com 3,5. Ok? Está aqui. A frente. E as nossas costas do vestido. E vamos que vamos pro costas agora. Bom, gente. Estou utilizando tecido de tricolinha. Olha. Você vai dobrar ele. Assim. Tá? Tá? Você vai posicionar essa parte aqui. Bem aqui certinho. Olha. E aqui é só seguir cortando. Olha. Pra não ficar difícil pra vocês. Vocês viram. Olha. Vai virando pra ficar mais fácil pra vocês cortarem. No final do vídeo, eu vou deixar as pecinhas todas prontas pra vocês dar uma olhadinha. Ok? Parte de trás, gente. Olha. Dobrei novamente. Olha. Acerto. Aqui, tanto faz de vocês colocar pra cá, como pra cá. Porque ele é todo... O corte não tem dobra de tecido. Olha. Lembrando disso, se você tiver com dificuldade, você pode cortar o TNT. Pra vocês depois passarem pro tecido. Ok? E fica perto de vocês. Olha. Então, vai ficar assim. Parte de costas. Bom, gente. Pros nossos babadinhos, que vai aqui na nossa... Na nossa... Tipo a manguinha, gente. Os babadinhos é tipo a manguinha. Na nossa cavinha. Olha. Eu cortei 34 centímetros por 8. Olha. Cortei duas vezes. E aqui, a gente corta um pouquinho a mais pra gente arredondar essa parte aqui, ó. Olha. O que é que arredondar, Malu? É só você tirar os cantos, gente. Olha. Que você vem passando a tesoura, tirando esses cantos. Ok? Olha. Dobra. E tira esses cantos. Ok? Vai ficar... Vai ficar assim. Olha. As minhas duas manguinhas de babado. Bom, gente. Pro nosso cinto que vai aqui do lado do nosso vestidinho, olha. Eu cortei 38 centímetros por 6 centímetros e meio. Se você quiser cortar um pouquinho mais rápido, também pode, tá? A gente vai ficar mais bonitinha ainda. Vocês podem cortar com 8, tá? Olha. Cortei 4 vezes assim. Ok? Vou deixar as medidas aí pra vocês. Bom, gente. Esse tecido é um pouco mais estreito. Olha. Está dando 1,44 de largura. Pra sair, eu vou fazer largura total do tecido. Então, a minha está dando 1,44 por 29 centímetros. Ok? Então, aqui, cortei a largura total do tecido. Ok? Então, está aqui a minha saia. Bom, gente. Então, tá aqui a minha frente do vestido. As minhas costas. Os meus babatinhos. Olha. Coisa fofa. Os nossos laços que a gente vai colocar aqui. Nosso vestidinho. E a nossa sainha. Olha, gente. Que vai ficar a coisa mais fofa. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos, no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.